Pacientes genais crônicos de Teresópolis finalmente começam a ser atendidos na própria cidade. A apagar das luzes, o governo Mário Tricano consegue na Câmara aprovação de orçamento sem emendas e com 50% de remanejamento a favor do prefeito. Em Rio das Ostras, continua o problema na área da saúde. Estas e outras notícias de Rio das Ostras e de Teresópolis, você confere com a gente agora no Giro de Notícias. Começamos esta edição dando um giro de informações de Teresópolis. Você confere agora algumas notícias dos últimos dias. Hemocentros de todo o Brasil comemoram nesta sexta-feira, 25 de novembro, o Dia Nacional do Doador de Sangue. Diversas ações são realizadas em homenagem às pessoas que dedicam um pouco do seu tempo e contribuem para salvar vidas. Em Teresópolis, homenageando a data, o Hemonúcleo intensificou via internet a campanha de doação voluntária de sangue. Com a unidade enfeitada, quem compareceu para a coleta ganhou balas, bombons e lambrancinhas confeccionadas pelos próprios funcionários do posto. De São José do Vale do Rio Preto, as técnicas de enfermagem Andréia Rodrigues, Neuza Quintas e Maria Cleonice de Souza vieram a Teresópolis para doar sangue. Hoje nós viemos pela segunda vez doar sangue, doar vida. Como nós somos profissionais da saúde e às vezes a gente necessita por um paciente que está precisando e às vezes a gente não consegue o número de bolsa suficiente. Então a nossa conscientização é que quanto mais doarmos, melhor é, entendeu? Porque hoje foi ele que precisou, tempos atrás foi ele que precisou. Hoje pode ser alguém da minha família ou alguém próxima. Eu já fiz isso na internet, convidando o pessoal, principalmente de São José, porque o sangue que é nos fornecido em São José é vindo aqui do Hemonuclo, de Teresópolis. Então eu peço a todos que tomem essa iniciativa, como nós tomamos também, né? E que é um gesto muito solidário. Você sai daqui, assim, satisfeito que você está ajudando você, né? Com aquele sangue ali você vai poder estar salvando uma vida. Outro doador que fez questão de participar da campanha foi o estudante de medicina, Adriel Pereira. Eu, como estudante da área da saúde, eu sei a importância que é de doar sangue, eu vejo muitas pessoas precisando. Foi a primeira vez? Foi, foi a primeira vez. Ah, é tranquilo, tranquilo. Oi? Não, não tem dor nenhuma. Inaugurado em 2000, o Hemonuclo é responsável pelo fornecimento de sangue para o próprio município e também para São José do Vale do Rio Preto, Guapimirim e Cachoeiras de Macacu. Tem capacidade para coletar até 25 bolsas por manhã e na parte da tarde são feitos o fracionamento e a armazenagem do material, que segue para o Hemorrio. O banco de sangue funciona na rua Francisco Sá, 299, na Várzea, e a doação pode ser feita das 8 da manhã ao meio-dia. Para doar, é necessário estar bem alimentado, mas não ter ingerido alimentos ricos em gordura, possuir boa saúde e idade entre 16 e 67 anos. Oi, galera. O anjo do lado das crianças, lindo, como é que anda? Olha só. Eu estou a 40, né? Se está a dar ruim aqui. Registro feito na página do grupo Tere Repórter, nas redes sociais, enviado ao repórter Paulo Vicente, onde um cidadão flagrou a forma irresponsável com que um motorista do transporte escolar que atende crianças do interior estava percorrendo as estradas para levar as crianças até seu destino. Segundo informações da prefeitura ao repórter Paulo Vicente, o motorista foi afastado das funções. Olha só. Aí, ó. Olha só, gente. Aí, ó. Esse é o ônibus. Aí, ó. Desde a última terça-feira, dia 29, os pacientes renais crônicos de Teresópolis começaram a ser atendidos na própria cidade. Algo que não acontecia há alguns anos. Fruto de uma série de problemas administrativos e também da falta de empenho. Finalmente, após muito sofrimento e dezenas e dezenas de morte, finalmente, os pacientes renais crônicos estão sendo atendidos no Centro Municipal de Hemodiálise, inaugurado na semana passada pelo governo municipal. A expectativa agora é de que o atendimento continue positivo para que os pacientes não tenham que amanhã ou depois voltar a ser atendidos fora da cidade. A reportagem da Assessoria de Comunicação da Prefeitura registrou o último dia de viagem dos pacientes renais até o município de Itaboraí, onde estavam tendo que fazer o tratamento. Comecei a hemodiálise já tem quase 11 anos. O problema do rins parou, a doutora constatou isso. E cinco anos que eu estou nessa luta. Então, acho que tem sido muito difícil. Tive que amputar a perna, a perna direita, amputei a perna direita, cortei também três dedos do pé esquerdo. Então, tenho uma deficiência muito grande para apoiar, para ficar em pé sozinho, fica muito difícil para mim. Aí nós estamos lutando, estamos na luta aí. E agora com essa clínica funcionando, bem preparada, nós estivemos lá, vimos o carinho deles, eles prepararam a clínica e nós estamos felizes. Graças a Deus, o último dia é hoje, Itaboraí, que é a viagem lá, entendeu? Graças a Deus, com a viagem longa, a gente em casa cansada, estressada. Ah, hoje eu nem acredito, nem acredito, parece que é mentira, entendeu? Isso é mentira, para mim que é mentira. Começar a cortar a perna da Tijuca, na minha casa tem 20 minutos, na minha casa. Não acredito. E a gente ficou muito contente, porque foi uma coisa muito importante para nós, nós ter essa diária em Terezópolis, não só para mim, mas para todos que dializam. Que esse drama finalmente tenha chegado realmente ao fim, e que os pacientes terezopolitanos tenham de volta a sua dignidade e o respeito, o direito à vida, algo que lamentavelmente nos últimos anos esteve ausente por uma série de fatores, com vários culpados, que foi passando de um governo para o outro. O talento e a afinação de coristas e músicos do Coro e Orquestra da Universidade Cândido Mendes de Nova Friburgo embalaram e encantaram o público neste domingo, na Igreja Matriz de Santa Tereza. A edição do projeto Música nas Igrejas foi mais um evento da programação do Natal Encantado, A Magia do Natal em Terezópolis, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura. Violinos, violoncelos, trombones de vara, clarinetas e trompas deram o tom ao repertório de clássicos de autores consagrados. A tradicional noite feliz encerrou o concerto. A Igreja Matriz de Santa Tereza A Igreja Matriz de Santa Tereza Nesta quinta-feira, depois de várias sessões com problemas de quórum, o prefeito Mário Tricano se articulou nos bastidores e conseguiu maioria para aprovar o orçamento de 2017 sem emendas dos vereadores e com 50% de remanejamento. Ou seja, o prefeito pode remanejar até 50% de todo o orçamento para o ano que vem, como ele quiser, sem precisar pedir autorização à Câmara Municipal. Primeiro, o prefeito está reclamando tanto sobre os problemas orçamentários e contribuiu por toda a possibilidade de movimentar as contas que melhore e provém. Marcando o Dia Estadual de Redução de Riscos e Desastres, instituída em 29 de novembro, a Defesa Civil de Teresópolis promoveu uma ação educativa com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade da cultura de prevenção a desastres. A atividade foi realizada em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e Educação e os contemplados foram os 125 alunos da Escola Municipal Nadir Veiga Castanheira, em Três Córregos. Os alunos receberam informações sobre prevenção de riscos hidrológicos e geológicos, além das medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue do Zika. Durante a atividade, foram distribuídos informativos, cartilhas e brindes e aberto um bate-papo com os estudantes. Para o Secretário Municipal de Defesa Civil, Breno Correia, as crianças têm um papel fundamental no processo de conscientização. Essa garotada já tem um papel importante em casa, né? As crianças, elas chegam em casa e elas conseguem, de uma forma, conscientizar os pais, que os pais normalmente já sabem, muitas vezes sabem as informações que a gente vai passar. Só que quando vem um filho trazendo da escola informação, trazendo, e o filho cobra, a criança cobra. Então, mamãe, não é assim, está errado e tal. E a gente vai distribuir também aqui os gibis e o material didático, para que eles possam, material para colorir, material para se distrair, e que é um material informativo e educativo. O diretor de Vigilância em Saúde, Rodrigo da Costa Couto, fala da regularidade do trabalho nas escolas. É, mais um trabalho, né? Esse trabalho contínuo que a gente fez durante todo o ano, em todos os colégios aqui do município. E, mais uma vez, agora, com a parceria da Defesa Civil, junto com a Secretaria de Educação, que a gente vem fazendo esse movimento. A participação das crianças foi completamente viável, as crianças completamente receptivas. E a gente vê que é um assunto que está no conhecimento deles. A gente só faz esse trabalho de conscientização e de conseguir trazer novamente isso à tona para eles. Segundo a diretora da escola, Ana Cláudia Duarte Silva, a ação é muito bem-vinda na comunidade que sofreu com a catástrofe de 2011. Então, é uma comunidade que ela teme um pouco, né? Quando a chuva vem forte, as crianças se preocupam e tudo. Então, essa informação geral, né? A respeito do rio, de não jogar lixo no rio, a respeito da dengue, do acúmulo de água suja, água parada, é fundamental. E eles são, assim, soldadinhos. Eles gravam tudo e levam para casa mesmo, informam aos pais e cobram, né? O que a gente precisa. Todo mundo se mobilizar quanto a isso. Tem que ser um trabalho conjunto, porque se eu faço, mas o meu vizinho não faz, o mosquitinho de lá vai vir para cá. Você percebe a mudança de comportamento neles quando acontecem assim essas ações? Sim, com certeza. Eles, assim, eles são muito organizados, eles se preocupam. Sempre que tem um lixo, tia, olha, tem lixo ali. Eles sempre chamam atenção para isso. Eles ajudam mesmo. Até do lado de fora da escola, eles observam, catam lixo, porque tudo, né, vai para o rio. Aqui nós temos os bueiros. Então, eles têm sempre esse cuidado. Pode estar sempre assim, ó, tudo limpinho. Aluno do segundo ano, Hugo Bernardino, fez questão de falar o que aprendeu. Ai, muita coisa legal da dengue, das barreiras, do rio, do lixo. Vamos agora dar um pulo a rio das ostras. A dona Maria Rosa Teixeira Martins, de 78 anos, sofreu um AVC há quatro meses, e hoje encontra-se debilitada na própria casa. A família de Zona Rosa procura atendimento de fisioterapia na rede pública de saúde de Rio das Ostras. Antes, a paciente ainda contava com o tratamento de um fisioterapeuta em sua residência, mas há cerca de dois meses, o serviço foi suspenso. A justificativa da Secretaria de Saúde, segundo a família, é que falta combustível no carro que atendia a paciente em sua residência, que fica no bairro Extensão Serra Mar. A minha irmã foi lá, fez o projeto para eles virem em casa, só que eles vieram uma vez, e agora estão alegando que não tem gasolina para o carro. Aí eles disseram que não pode vir por esse motivo. A minha mãe já está há um mês e pouco em cima dessa cama, a mão dela já está estrofiando, está endurecendo todo o corpo, e a gente não tem condições de pagar um fisioterapeuta particular. E a gente não sabe o que fazer mais. A família gasta cerca de mil reais entre medicamentos e exames. O valor ultrapassa a renda mensal da família, que é de um salário mínimo. Com a mãe possibilitada de se levantar, a filha de Dona Rosa está desesperada. A família não sabe o que fazer. Pagar um profissional particular está fora de cogitação, pois além das despesas com remédios e exames, a senhora ainda precisa de dinheiro para a sua alimentação. Emocionada, Dona Vanderleia faz um apelo para as autoridades, e pede que uma medida emergencial seja tomada. Manda o fisioterapeuta para a minha mãe, porque a minha mãe está em cima dessa cama, ela está se endurecendo toda. Eu estou vendo a hora da minha mãe não mais levantar daqui. Entramos em contato com a Secretaria de Saúde de Rio das Ostras e fomos informados por meio de nota que os atendimentos domiciliares do programa Melhor em Casa retornam a partir da próxima semana. O serviço, segundo a prefeitura, havia sido temporariamente suspenso enquanto aguardava a regularização do abastecimento dos carros usado no atendimento domiciliar. A prefeitura ainda informou que com a conclusão do novo processo licitatório de combustível, o atendimento será imediatamente retomado. O portal Cidade 24 Horas vai continuar acompanhando este caso. É só depende disso, só desse fisioterapeuta, por favor. Só isso que eu peço. Não mais nada. Cidade 24 Horas, oferecimento Quarter Bar. Drogarias mais barato e alta escola dinâmica. Uma joalheria no centro de Rio das Ostras foi assaltada no início da tarde desta sexta-feira por volta do meio-dia. Na ação, dois suspeitos entram no estabelecimento. Um deles aponta a arma para uma funcionária e anuncia o assalto. Os homens usaram uma mochila para colocar os produtos roubados da loja. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança da joalheria. No momento do assalto, cerca de três clientes estavam no interior do estabelecimento, além de funcionários. Segundo o dono da joalheria, o prejuízo de aproximadamente 40 mil reais. Na fuga, os criminosos saíram do local normalmente, sem levantar suspeitas. O caso foi registrado na 128 DP, onde o crime está sendo investigado. Até o momento, ninguém foi preso. Vamos chegando ao final desta edição do Giro de Notícias. Lembrando que outras informações de Rio das Ostras e de outras cidades, você confere também aqui na nossa programação, através do Boletim Informativo e também do Momento Esporte. Convidamos você a continuar ligadinho aqui na programação da sua TVA, canal 57 da SumiCity, você em HD.